E aí, como é que vocês estão? Galera, como eu já tinha explicado em outro vídeo, hoje a gente vai contratar vários jogadores do Real Madrid utilizando os olheiros que a gente ganhou no Match Day. A gente tem mais olheiros no Match Day, mais olheiros do Real Madrid, do que jogadores disponíveis do Real Madrid, que são bola ouro pra baixo. Eu já tinha explicado isso no vídeo. Aí é tipo assim, se a gente rodar todos os olheiros, a gente vai pegar todos os jogadores disponíveis do Real Madrid e ainda vai sobrar olheiro. Aí a gente pode transformar alguém em preparador de XP e pegar ele novamente e tentar multiplicar, fazer o treinamento tentando multiplicar, né? Provavelmente eu vou fazer isso com o Vinícius Júnior. Aí aqui na nossa caixa de entrada, 5 mil do prêmio por resultado do Match Day. Ontem não teve 5 mil pra assistir a partida, porque parece que a partida caiu, né? Eu não tava conferindo o momento. Aí eu peguei 20 moedas, 2 olheiros da Internacional e 2 olheiros da Juventus. Logo, logo eu trago combinações com esses olheiros também. Da Internacional eu já fiz algumas, tem no canal aí, Lautaro Martínez, por exemplo, da Juventus. Depois eu vou dar uma olhada, eu tô querendo pegar o Buffon. Eu utilizei a Inter de Milão no Match Day pra achar adversários mais rápido, né? Se você escolheu o time mais fraco, você acha adversários mais rápido. Aí tinha muita gente utilizando o Buffon. O Buffon pegou vários chutes meus, o Buffon tava bugado demais. Me atrapalhou bastante. Mas como o meu objetivo era ganhar as 20 moedas, pelo menos deu certo. Vamos lá nos olheiros, vamos fazer nossas contratações. Vocês podem ver, eu já tô com o emblema novo do time. Já tô com os uniformes novos também. Só que os uniformes vocês vão ver quando a gente for fazer mais gameplays, né? Aqui, galera, só continuando a explicação. Aqui, por exemplo, Real Madrid, 4 estrelas. Aí vocês podem ver ali. Tem 7 jogadores aparecendo. Areola, Marco Asensio, Jovic, entre outros. E 6 jogadores que não estão aparecendo. Aí no total são 13. A gente ganhou 14 olheiros, já utilizou alguns e tiramos o Rodrigo na sorte. Aí tipo assim, não precisamos do Oleiro Real Madrid pra tirar o Rodrigo. Ou seja, agora a gente deve ter mais ou menos uns 10 olheiros. E eu acho que tem 8 ou 9 jogadores disponíveis aqui. Aqui, vamos conferir só os disponíveis. Areola, Marco Asensio, Jovic, 3. 4 com Mendes, 5 com Lucas Vazquez, 6 com Odriozola, 7 com Dias, 8 com Valverde, 8 jogadores disponíveis. E se não me engano, eu tô com 10 olheiros. Então a gente vai poder pegar os 8 e transformar alguém em preparador duas vezes e pegar ele pela terceira vez. Eu creio que vocês já entenderam, vamos pra prática, né? Vamos rodar o Oleiro Real Madrid 4 estrelas aqui várias vezes, que a gente vai pegar todos aqueles jogadores. Tô querendo muito o goleiro Areola e o Marco Asensio. Vão ajudar demais o nosso time Bola Ouro. E o Asensio, quando tiver upado, dá pra jogar no time principal tranquilamente. Primeiro jogador destro, Bola Prata. Geralmente a Konami manda primeiro os jogadores de over mais baixos. Aí o Valverde. Aí vocês podem ver nosso novo uniforme principal, uniforme preto com os detalhes roxos. Ficou bem bacana. Rafael Aveiro que fez. Quem quiser entrar em contato com ele aí, os dados deles estão na descrição. Eu vou apertar Options, galera. Vou rodar os olheiros e apertar Options pro vídeo ficar mais dinâmico. Porque aí a gente sabe que vai ser jogador do Real Madrid. Aí já corta a apresentação. Cortamos a apresentação. Lateral direito, Odriozola. Eu tô bloqueando os jogadores também porque às vezes vem o match day do Real Madrid de novo. Aí a gente já vai ter todos os jogadores, né? Eu tô aproveitando pra bloquear. Não pense em dispensar esses jogadores por enquanto. Porque se caso tiver um novo match day Barcelona e Real Madrid, por exemplo. A gente vai pegar os olheiros do Real Madrid. E vai poder escolher quem que a gente quer aumentar XP. Que a gente pode ficar pegando jogadores repetidos. Bem interessante essa proposta do match day. Poderia ser bem melhor. Mas tá, tá legal. Bola ouro Jovic. Over 83. Centravante serve. 22 anos. Joga muito Jovic. E dá pra evoluir ele bastante, né? Depois eu vou pensar no caso do Jovic pra ver. Olha, vai ter o nível 40. Finalização 83. Muitas habilidades do jogador. Super substituto. Isso é bacana pra colocar no final do jogo. 1,81m. Dá pra colocar ele no final do jogo e aproveitar essa habilidade super substituto. Pra ficar tentando lançamento pra ele. Ficar tentando cruzamento pra ele. Se o jogo estiver difícil, né? Tem gente que sabe jogar com esses centravantes mais altos. Dá um trabalho demais no online. Vamos continuar nossa saga aqui. Vamos contratar mais jogadores do Real. E no finalzinho a gente upa o Vinícius Júnior. Não sei se vocês já viram, galera. Mas o Vinícius Júnior tá com canal no YouTube agora. Bem interessante. O moleque é simplão demais. Muita gente boa. Eu vi uns vídeos lá. Já estão inscritos. Ele tá crescendo muito rápido porque ele é famosão, né? Mas depois vocês dêem uma conferida lá no canal do Vinícius Júnior, o jogador do Real Madrid. Jogava no Flamengo. Vídeos bem interessantes. Vídeos bem legais. O cara é humilde demais. Teve alguém que comentou aqui no canal que esse Dias, que a gente pegou aí agora, tem uma gameplay muito boa, que vale a pena evoluir e tal. Depois eu vou dar uma testada nele, utilizar ele no time Bolo Ouro, pra ver se realmente tem uma gameplay muito boa. Aqui o Mendy, esse lateral esquerdo joga demais. Dá pra evoluir ele e utilizar no time principal sem problema nenhum. É um ótimo lateral. Vamos conferir as habilidades dele aqui e bloquear também. 24 anos, vai até o nível 35. Já tá com 90 de velocidade, 89 de aceleração. Contato físico 75. Contato físico não é tão alto assim, mas dá pra evoluir. Condição física 3. Não deve vir com um setinha muito boa quando tá com avaliação C. Mas isso aí dá pra driblar, né? Corte de calcanhar, cruzamento preciso, afastamento acrobático, espírito guerreiro. Boas habilidades pra um jogador de defesa, né? Dá pra pensar e evoluir o Mendy. Excelente aquisição pro nosso time Bolo Ouro. Depois que a gente upar o Vinícius Júnior, por exemplo, aí eu vou mostrar pra vocês como é que tá o elenco Bolo Ouro também. Vai ficar bem bacana agora com essas contratações, né? Dá pra fazer isso com outros times também, galera, com outros olheiros que a gente tá ganhando. Só que o do Real Madrid eu reparei que eram poucos jogadores e muitos olheiros que dava pra pegar. Aí os outros times geralmente tem mais jogador Bolo Ouro, Prata, Bronze, Branca. O Real Madrid não tem jogador Bolo Branca e acho que só tem um jogador Bolo Bronze. Por isso que deu pra fazer isso aqui. Houve em 81 o Lucas Vazquez. Mais uma boa contratação também. 28 anos, eu achei que o Lucas Vazquez era um pouquinho mais jovem. Vai até o nível 30. 84 de aceleração. Um bom jogador pra reposição, né? Do nosso time Bolo Ouro. Aqui a gente tem mais quatro empresários do Real Madrid. Ainda tem o Areola, o Marco Ascensio. Acho que só os dois. Só conferir aqui. É realmente. Agora vai vir o Areola ou então o Marco Ascensio. Aí depois a gente pode transformar o Vinicius Júnior em preparador e fazer aquele esquema, né? Utilizar o Vinicius Júnior pra upar o próprio. Jogador de over mais baixo entre os dois que tinha lá. Marco Ascensio, over 83 MLE. Ele joga muito de meia atacante. Acho que o over dele até sobe quando a gente coloca ele de mate. Idade 23, 23 anos, 1,82m, armador criativo. Excelente jogador. Eu tava de olho na combinação free dele. Quem não tiver esses roleiros no Real Madrid pode fazer Liga Espanhola, Força do Chute e MLE. Liga Espanhola 4 estrelas, Força do Chute 4 estrelas, MLE 4 estrelas. Dá 100% o Marco Ascensio. Eu já tava de olho nessa combinação. Só que por causa desse match day do Real Madrid, Acabou que não precisou, né? Mais um excelente jogador malouro pro nosso time. Agora vamos pegar o Areola, o goleirão. O Real Madrid fez sacanagem, né? Mandou o Navas pro PSG, pegou o Areola. Eu acho que o Navas foi muito injustiçado. Ele tava pegando bastante. Foi campeão várias vezes com o Real, salvando. Ele tinha as falhas dele, mas não era um jogador ruim, não. Areola, 26 anos, 1m95, goleiro ofensivo. Bom goleiro, bola ouro também. Vocês podem ver nosso uniforme de goleiro também. Ficou muito bacana. O trabalho do Rafa é muito bom. Areola vai ter o nível 30. Já tá com 88 de impulsão. 89 de alcance, 91 de reflexo. Talento 90, firmeza 88, afastamento 87. E ele tem reposição baixa do gol. Isso é muito bom pra armar os contra-ataques. Tem gente que se o goleiro não tiver reposição baixa do gol, nem joga. Galera, é o seguinte. Eu vou lá na lista de membros transformar o Vinicius Júnior em preparador algumas vezes. Pegar ele aqui. Aí eu já volto com o vídeo lá na sala de treinamento pra gente ver se dá uma multiplicada boa. Galera, eu já tô com dois Vinicius Júnior preparador de XP. Aí agora eu vou rodar o Real Madrid mais uma vez, que eu tô sem ele no time, né? Vamos rodar o Real Madrid mais uma vez. Vai vir o Vinicius Júnior. Aí a gente bloqueia esse último. E vai lá na sala de treinamento e colocar um Vinicius Júnior nele. E depois outro Vinicius Júnior nele e torcer pra multiplicar, né? Tá aí a fera. Houve 81, 19 anos, 1,76. Vindo uma alvadeza. Tá jogando muita bola. Tá começando a se adaptar lá na Liga Espanhola. Fez um golaço esses dias. Chute com o R2, né? Segurou o R2, mandou lá na gaveta, sem chance pro goleiro. Torço demais pra esse moleque. Vamos lá na sala de treino. Um dos Vinicius Júnior que tá como preparador de XP, tava num nível mais alto. Aí vamos torcer pra dar uma multiplicada também. Aqui deixa eu colocar por posição. Aí a gente acha ele lá na ponta esquerda. Tá aqui o Vinicius Júnior, nível 1, barra 52. Vamos torcer pra dar uma multiplicada, né? Aqui é o seguinte, galera. Um dos Vinicius Júnior tá no over 83 e o outro 81. Aí eu vou colocar esses bolas brancas aqui. E o Vinicius Júnior 81. E depois eu coloco o Vinicius Júnior 83. Aqui vocês podem ver que o sistema tá falando que ele já vai pro nível 15. Mas vamos torcer pra dar uma multiplicada. 21.000 XP. Multiplicou um pouco. Vinicius Júnior foi pro over 88. Depois do nível 15 ainda tinha uns 14.000 XP ali. Vinicius Júnior over 88 já pulou pro nível 27. Aceleração 94, drible 96, velocidade 90. Excelentes habilidades. Vamos torcer pra esse próximo Vinicius Júnior aqui multiplicar mais ainda. Quem sabe a gente chegar lá no nível 35, nível 40. Ou quem sabe até no máximo, né? Sonhar não custa nada. Vamos torcer pra dar uma multiplicada. 22.000 XP. Vinicius Júnior foi pro over 89. Subiu só um pouquinho de over, né? Tava no 88, subiu um só. Mas foi do 27 até o 34. 96 de aceleração, 91 de velocidade, 97 de drible. 80 de curva, 86 de resistência. Excelentes habilidades. Mais um bom jogador bola ouro que a gente pode colocar no time titular agora. Sem problema nenhum. Galera, é o seguinte. Vamos lá conferir nosso elenco bola ouro. Tá ficando foda demais. Bom que eu já dou algumas dicas pra vocês também. Pra quem curte, né? Jogar com jogadores bola ouro e tal. Aqui. Time bola ouro. Adrian destaque, over 93. Rashford bola ouro normal, over 92. O Sancho, logo logo eu trago vídeo aumentando as habilidades do Sancho também. Over 83, já Dom Sancho, Jadon Sancho. Aqui o Cebolinha, nível máximo, over 91. Paquetá, no over 90. Thomas Partey, over 85. Logo logo eu vou trazer vídeo aumentando o XP do Partey também. Rudiger, eu tirei ele naquele empresário prêmio que a Konam manda toda semana. Militão, tô precisando aumentar o XP do Militão também, mas ele já tá no nível 8. O Nacho, excelente zagueiro. Cacilhas, tá no máximo. Eu utilizava Cacilhas no time titular, porque eu só tinha ele de goleiro no início do MyClub. MyClub 2020. Aqui o Richasso, eu já trouxe vídeo upando o Richasso, tá no nível 34, over 93. João Félix, nível 9, barra 50, over 83. Logo logo eu trago vídeo aumentando o XP do ele também. Ronaldinho Bruxo, 2019, over 83, nível 5, barra 16. Lautaro Martínez, Piatek e Hugo Jack. O Piatek já tá no nível 25, over 89. Essa semana ele tá avaliação D, mas eu utilizava ele bastante, inclusive no time titular. E aqui, galera, muitos jogadores de bola ouro que a gente tirou, que dá pra adicionar no time. Aqui, por exemplo, o Areolar, a gente pode adicionar. O Torreira, tá aqui sem contraste também, dá pra gente adicionar. Excelente volante do Arsenal. Vinícius Júnior, o Jovic, o Marco Arsensio, o Mendy, o Odriozola, o Lucas Vazquez, o Dias. Ah, galera, eu rodei alguns empresários do Atlético de Madrid, tipo assim, sem fazer combinação, sem nada. Aí eu peguei o Renan Lodge, o Marcos Lorenti. E eu acho que o restante foi tudo bola branca. Aí do Manchester, eu rodei um ou outro. Aí veio o Young, lateral direito e Young. Aí logo logo eu trago umas combinações bacanas também, porque depois que a gente tirou o Young, fica mais fácil buscar alguns laterais direitos. Inclusive o Fosu Mensah. O T Fosu Mensah, ele tá razoável nesse pass, só que rebaixaram ele pra bola bronze, né? Aí dá pra gente pegar, aumentar o XP dele e utilizar ele em times 3, 4 estrelas, que ele é um bom lateral. E lá no Manchester United também tem outro lateral bola prata, que é muito bugado. Aí eu tô querendo fazer vídeo trazendo ele também e mostrar as habilidades dele pra vocês. E quem sabe até aumentar o XP dele se a gente já tiver alguns preparadores. No mais é isso aí, galera. Quem puder já deixar aquele like, se inscrever no canal, me ajudar a divulgar esse vídeo. Eu agradeço demais. Muito obrigado por tudo. Confira aí os links na descrição, me sigam no Instagram também. Qualquer coisa pode deixar nos comentários que eu tô respondendo todo mundo assim que possível. Muito obrigado por tudo, falou e até mais.